Só no mais leve, mais Johnny E aí cachorrão E aí, só no mais leve, querói Puxa, mineiro Só no mais leve, mais rétio Alô, meu Rio Grande do Norte E aí, só no mais leve, mais óbvio Alô, galera, Campo Grande E tchau Como é, baby O negócio aqui Estou pensando em ti Estou pensando em ti Pegado, adivinhando Olha, menino Estou pensando em ti Sucesso, cachorrão E aí, só no mais leve, mais Johnny E aí, só no mais leve, mais óbvio 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 Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Alô, Leste do forró, beleza do Epopio? Tá, tá, vamos, os patos e vovô, tá, tá com a banda do Viana A pegada do Viana é bem bonitinha, nos patos e vovô Sucesso, cachorrão do Bé Olha que eu vinha na BN Os patos atravessou, não deu pra dizer Mateus pato, meu amor, eu vinha na BN Os patos atravessou, não deu pra dizer Mateus pato, vai Mas eu neggo' morrilá Mas eu neggo' morrilá Minha nome é destas me amável Não deu pra dizer Mas eu neggo' morrilá Minha nome é um pato atravessou O teu bovinzinha, mas Deus para E o forró foi de lasca E o negócio foi de lasca E o negócio foi de lasca E o negócio foi de lasca A pegada do Viana, menina E a cachorra do velho Que bom, Raquel Pé de bala é bom O pé de bala é bom Rapaz, que banda, Raquel